O Acalipo, quando chegou aí, pegou o pessoal de surpresa, marcando os lugares, dividindo para eles, em um lugar que não tem como passar. Até rocórdia, e... Vê que um dia, pra mim era invadir na terra, não sei como eu falo essa palavra, né? E depois que veio o correntão quebrando tudo. Veio o correntão quebrando tudo, não respeitou nada, né? Mas onde eu vi, deu o correntão quebrando, aquilo pra mim foi um horror. Eu fiquei uns três dias preocupado, só me enganando aquilo. Você só viu correntão, pra cá, com rígueras, com rígueras, com rígueras e mangabelas, com rígueras, com rígueras, com rígueras. que era a gente tirar a madruginha pra fazer seta, quebrou-se, mas aquilo pra mim eu achei uma coisa incrível. Parece coisa que eu não considerava que tinha jane no lugar. Mas isso o povo vai ver, isso vai acabar a água, isso vai trazer uma falta d'água pro povo, o povo nem fez. Agora tá bom demais, mas como foi daqui uns 20 anos, o povo vai ver. E não levou uns 20 anos, igual o moço falou comigo, que veio a falta d'água desse janeiro. E os passarinhos, tudo morrendo de sede, toda vida que eu via, eu tirava, fechou uma bacia d'água e deixava lá aquilo que ficava derretadinha, você ouvia passarinho. Os frivianos assim, bebendo água. Mas até que o eucalipto não teve culpa, culpa foi quem trouxe ele pra cá. Como é que é o nome desse bicho aí? Camaralhão. Camarhão. Camarhão? Ele tá fugindo do fogo. É, ele tá com medo da fogo. Ele tá com medo de todo. Ele tá com medo. 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 Ei! 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 On guard! Ei! Ei! Tchau, tchau. Aplausos 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 O que é isso? Se nós fomos pegados de surpresa com isso, porque nós não entendíamos de nada, acabou casa, acabou tudo, então aquilo para mim foi uma tristeza muito grande, porque eu pelo menos eu não tirei resultado nenhum. Do jeito que o pessoal ali fora nunca cheira, assim, paz. A liberdade que a gente tinha de uma família, como diz, que veio de geração antiga, a liberdade que a gente tinha, a gente perdeu ela. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.